A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece legalidade da ordem de prisão contra o empresário Ayke Batista, mas entende que a decisão final sobre o caso caberá ao Supremo Tribunal Federal por causa de uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que concedeu liberdade provisória a Ayke. O empresário Ayke Batista ficou preso preventivamente por três meses durante a investigação da Operação Calicute, que é um desdobramento da Lava Jato, que investiga a organização criminosa chefiada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ayke Batista é acusado de pagar propina de mais de 50 milhões de reais a Cabral. No mesmo julgamento, os ministros mantiveram a prisão de Flávio Godinho, braço direito de Ayke Batista, acusado de intermediar contratos fraudulentos entre Batista e agentes políticos.